O diretor de comunicação da General Motors, Mercosul, Nelson Silveira, fala ao Bahia Motor e se mostra otimista com o mercado brasileiro. Boas notícias. O papo VIP do programa Bahia Motor hoje é com o diretor de comunicação da GM para o Mercosul, Nelson Silveira. Nelson, o mercado deu uma aquecida, pequena que seja, mas uma aquecida em março. E a Chevrolet está comemorando, né? Porque continua na liderança. Olha, Silvia, nós estamos muito felizes realmente porque depois de um longo e tenebroso inverno, em março, pela primeira vez em 27 meses, nós tivemos um crescimento de mercado de praticamente 8% março em relação a março do ano passado. Então isso é uma excelente notícia e a gente está realmente entendendo que o mercado vai retomar e que agora a gente vai continuar crescendo. No abril também os resultados preliminares de abril são positivos, a gente mantém esse ritmo de crescimento e esperamos que isso continue para realmente a gente retomar a força da indústria automobilística no Brasil. Vocês sempre acreditaram nesse aquecimento da indústria e a prova disso são os grandes lançamentos que vocês fizeram nos últimos anos. E a liderança? A liderança do Onix, que é uma coisa que impressiona, né? É verdade, Selma. A indústria automotiva é uma indústria que vive de longo prazo, né? Nós não podemos pensar em curto prazo e a Chevrolet e a GM têm investido de forma muito consistente e de forma agressiva no mercado. Nós anunciamos o maior plano de investimentos da história da indústria automotiva no país, de 2014 a 2019, estamos investindo 13 bilhões de reais no Brasil. E esses 13 bilhões estão sendo aplicados na renovação do nosso portfólio, você viu, tivemos 12 lançamentos no ano passado, já tivemos Tracker esse ano, o novo Tracker, agora S10 Flex Automática, o Equinox está vindo aí e vamos ter muitas outras novidades. E além disso, todas as tecnologias, né? Sejam as tecnologias de eficiência energética, né? Tudo aquilo que a gente incorporou, seja de motor, de transmissão, direção elétrica, uma série de novos sistemas que a gente incorporou nos nossos veículos que fazem hoje da linha Chevrolet uma das mais eficientes do ponto de vista energético do mercado. Nossos carros estão sempre aí entre os mais econômicos do mercado. E o que a gente chama de conectividade total Chevrolet, que é você trazer o celular para dentro do seu carro e o seu carro para dentro do celular. Com o nosso sistema OnStar, que é o anjo da guarda do motorista, e o MyLink, que é o sistema multimídia que permite a conexão aí com o celular. Então, isso tudo fez com que o consumidor nos agraciasse aí com a preferência pela marca Chevrolet. Então, nós estamos aí no segundo ano já de liderança. O Onix, terceiro ano de liderança consecutiva e uma liderança que está crescendo, né? A nossa distância para a concorrência está crescendo. E estamos muito felizes e vamos continuar trazendo muitas novidades para o consumidor brasileiro. Mas uma das principais novidades de vocês agora é esse trabalho em conjunto Brasil-Argentina. Vocês estão pensando muito mais longe. É verdade. Assim, para te explicar um pouco melhor isso, na verdade, Brasil e Argentina sempre foram dois mercados muito próximos, com muitas sinergias. Nós temos, tanto no Brasil quanto na Argentina, o que a gente chama de um sistema completo de manufatura. Nós produzimos desde peças, componentes para o veículo, motores, transmissões, etc., até o veículo final. Então, é um sistema, nós não somos uma montadora, nós somos um fabricante que produz tudo, praticamente tudo que vai dentro de um veículo. Então, em função dessas características e da sinergia do mercado, nós temos um portfólio praticamente igual no Brasil e na Argentina, né? 80% do que é vendido na Argentina vem no Brasil e 80% do que a Argentina produz, que é o Cruze, que a gente produz na fábrica de Rosário, é vendido no Brasil. Então, são dois mercados muito ligados e aí a gente tomou essa decisão de realmente transformar a GM Argentina e Brasil, unificar as duas operações e transformá-las na GM Mercosul. Então, hoje nós temos integrados as operações de Brasil e Argentina. Com isso, a gente espera ganhar mais agilidade nas decisões, eliminar burocracias, ser mais rápido nas decisões e poder chegar ao mercado e chegar com novidades para o consumidor brasileiro de uma forma mais rápida e mais eficiente. E fazer a van premier do Equinox em Buenos Aires, agora em junho, será um marco dessa união? Certamente, vai ser o primeiro grande evento que nós vamos fazer com toda a imprensa da América do Sul, lá em Buenos Aires. Na véspera do Salão de Buenos Aires, vamos fazer a van premier do Equinox, que é um carro 100% novo, é um SUV que vai substituir o Captiva, um carro fantástico e realmente vai marcar, em grande estilo, essa união. O que é que vocês estão pensando na área de comunicação, agora que você responde pela comunicação do Mercosul? Nós já estamos totalmente integrados, nós temos um time, nós temos a questão das duas línguas, então nós precisamos ter todos os materiais, tudo que nós produzimos tem que ser em espanhol e em português, às vezes também em inglês, mas principalmente em espanhol e português, então nós temos um time na Argentina, um time no Brasil que estão trabalhando integrados, então nós estamos integrando todos os projetos de lançamento, toda a nossa comunicação hoje está funcionando de forma integrada, e tudo que nós produzimos, nós produzimos com a versão em espanhol para o mercado argentino e a versão em português para o mercado brasileiro, mas nós já estamos operando absolutamente integrados. E a resposta disso tudo é Nelson Silveira, campeão do top de comunicação, mais uma vez. Olha, é uma honra, é uma alegria enorme, eu acho que isso é o resultado do trabalho desse time de comunicação, um trabalho de excelência, nós temos procurado inovar sempre, entender o que está acontecendo no mercado, a gente está vendo aí profundas transformações na mídia e a comunicação cooperativa tem que acompanhar essas profundas transformações, hoje você tem ainda veículos tradicionais, a chamada mídia tradicional, com veículos ainda muito importantes e relevantes e que tem que ser considerados, nós temos que olhar para essa mídia, mas também temos que olhar para essa revolução digital que está acontecendo no mercado, então hoje o digital está se tornando cada vez mais importante e nós temos que olhar para isso também. E a comunicação, ela tem que ser uma comunicação efetiva e que acompanha essas movimentações, ou seja, hoje os materiais que nós produzimos são materiais customizados para os diferentes canais, para os diferentes tipos de mídia, você não pode produzir, não é só produzir mais um press release, é um conjunto de histórias que a gente vai contar em texto, em vídeo, em podcast, em webcast, enfim, em vários formatos e customizados para cada mídia. O que você faz para o Facebook tem um formato, o que você faz para o Instagram tem outro, o que você faz para um digital, para um blog digital tem outro, o que você faz para uma mídia tradicional tem outro, então você tem que produzir materiais que sejam customizados e adequados para cada um dos canais. E a comunicação para o Nordeste? E a comunicação para a nossa Bahia? Como é que está a Chevrolet com a Bahia? Olha, continuamos com toda a força, a Bahia é um estado extremamente importante no cenário nacional e nós temos o objetivo de sermos líderes, continuarmos sendo líderes no mercado e portanto temos que olhar com muito carinho a Bahia, eu particularmente tenho um carinho especial pela Bahia e é sempre um prazer enorme estar falando com você e com os amigos baianos. Para a gente terminar, você está devendo uma visita para a Bahia, está certo? Está combinado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto